Tava com saudade, né? Tava achando que não ia vir, não? Ah, se enganou! Bom dia, gente! Bom dia, Face! Seu Ivan Nascimento já começa logo aqui, estamos no Face. Bom dia, pessoal! Bom dia, Facebook! Bom dia a todo mundo que tá acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 3 minutinhos. E nós estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo e também pelo Facebook. Fica ligado você que tá aí do outro lado, que hoje tem tanta coisa legal aqui nesse programa. Você que pede o CPF na sua nota, hoje é o dia de ficar rico! Hoje é o dia de ficar muito rico! A gente tem premiação de 5 mil reais, nós temos premiação de 10 mil reais e nós temos uma premiação super, hiper, ultra especial de 50. Não, nós não é o programa, porque vai ser aqui o sorteio, mas não é o programa que tá dando, é claro, né? A Secretaria da Fazenda. Então nós temos uma premiação de 50 mil reais pra você que é cidadão, pra você que pede o CPF na sua nota fiscal. Tá todo mundo hoje aqui no programa da comunidade, já acompanhando aqui, todo mundo preparado, todo mundo ligado. Dá pra mostrar o Diego rapidinho, o Diego Barbosa? Mostra o Diego Barbosa aí rapidinho. Oi, Diego! Oi, tudo bem? O Diego hoje vai ficar conosco aqui no programa da comunidade, pra poder fazer durante o sorteio, pra poder fazer aqui a transmissão por Libras, pro pessoal que tá em casa, que pede o CPF, e não tá ouvindo aí o programa, não pode ouvir o programa, né? Então a gente hoje vai estar com o Diego aqui. Fala oi aí, Diego, pra todo mundo. Oi! Oi, tudo bem? Diz que eu sou bonita, vai! Bonita! Linda! Não fez, não! Olha aí, ele tá aqui no cantinho, gente, aqui. Olha aqui, gente, olha aqui. Oi! Só sei fazer oi, né? Obrigado é assim, é? Obrigado! Obrigado! Obrigado, tá? Não, do outro lado, aqui. Obrigado, tá? Muito obrigado por estar hoje aqui com a gente, tá bom, Diego? Só sei fazer isso. Depois tu me dá mais aulas, tá bom? Você fazer o A também. A, B, C. Sabe que a gente viu o abecedário da Xuxa, né? E a gente sabe todinho de... Essas coisas, né? E ele vai ficar conosco aqui o dia todinho. Dia todinho não, só na hora do sorteio. Diego! Você que tá todo amarrado aí, né, Diego? Bistinho, né? Aí o pessoal vem pro programa, não sabe o que acontece aqui nos bastidores. E Ivana Cimê prendeu o Diego todo, né? O Ivana Cimê, que é perfeccionista, deram uma camisa G pra uma pessoa PP. Posso ir lá, Ivana, rapidinho? Deixa eu ir lá, deixa. Deixa eu ir lá, rapidinho, deixa eu ir lá. Eu vou lá, rapidinho. Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Eu tenho que ir, né? A gente tem que ir. Olha, você que tá aqui do outro lado acompanhando aqui o Diego. Olha, tu viu os bastidores como é que é? Presta atenção no Ivana Cimê, que é perfeccionista. O Diego é bem magrinho, bichinho, né? Vira de costa, Diego. Dá uma volta. Aí, olha, tem que fazer todo o Project Hanoe. É uma coisa assim, né? Pra poder ele ficar todo apertadinho aqui, pra poder fazer aqui o negócio direito. Porque se tu ficasse com muito pano, o pessoal ia se confundir, né, Diego? Ia se confundir. É por isso que ele... Tá na chapinha, não, né? Tá bom, bora lá. Vê, gente, comigo. Pronto. Porque ontem, isso é produção. Isso é produção. Isso é Ivana Cimê trabalhando. Ivana Cimê é diretor, mas a veia de Ivana Cimê é de produção. Aí, de vez em quando, nas horas vagas, ele é diretor também do programa. Vamos lá, você que tá indo ao outro lado acompanhando a gente. Não se esqueça de participar pelos nossos telefones. 3307-39-51, 3307-39-52. Pessoal que tá ao vivo conosco pelo Facebook também pode participar. Principalmente você que pediu o CPF da sua nota. Fica ligado. A partir do segundo bloco, nós vamos ter o sorteio dessas premiações todas aqui pela Secretaria da Fazenda, que já está aqui com todo mundo aqui, com toda a equipe. Clodoaldo aqui da Prodan. Manda um beijo pro Marcio depois, tá? Quando tu voltar lá pra Prodan, tá bom, Clodoaldo? Você vai conhecer o Clodoaldo. Deixa eu mandar um beijo muito especial pra Dona Jane. A Dona Jane e o Seu Antônio, que tem um café da manhã no Adrianópolis. A Dona Jane e o Seu Antônio hoje, pela manhã, deu café pro Alisson. Coloca aqui a foto da Dona Jane e do Seu Antônio. Olha isso, né? Dona Jane e Seu Antônio. Ele disse que pagou. Não caia nessa. Vou logo avisando pra senhora. Não caia nessa. Não dê comida pra esse menino. Porque uma vez dado comida pra esse menino, esse menino nunca mais deixa de ir aí. E não vai mais querer pagar. Então é imprecidível que a senhora continue cobrando. Cobrou. E principalmente os beijos aqui são gratuitos. Os beijos aqui não tem que ter pagamento com lanchinho, não tem que ter pagamento com quilo de arroz. Todos os beijos são gratuitos. E é importante dizer pra você que tem do outro lado, porque quando eu mando beijo aqui, normalmente eu mando beijo, eu falo o nome da loja, digo as vendedoras, essa coisa toda. Mas eu estou mandando beijo de grátis, porque eu paguei. Pedi o cupom fiscal e mandei botar meu CPF na nota. Só pra avisar. São 11 horas e 8 minutinhos, você que tem do outro lado. Tá aqui, olha. O Alisson bota. Né? Cheio da graça. Fazendo pose com a Dona Jane e com o Seu Antônio. Um grande beijo. É mais ou menos isso, tá bom? Vem aqui comigo, porque a gente não teve agora premiado, que foi um dia muito intenso, como diz Bruno Fonseca. Nós não tivemos, mas hoje nós vamos ter... Hoje nós temos Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, tá? A Reverso 92 fica lá no iShop em São José e na Grande Circular. Você pode comprar sua roupa masculina ou feminina, lá com a Lene Nascimento. A Lene ainda dá aquela dica de visual pra você. Então vai lá com a Lene. Sexta-feira teve ganhador, sexta-feira teve gente que foi lá comer na Peixaria do Almirante. Uma delícia a comida. Álvaro José da Silva, da Compensa 1. Põe a foto do Álvaro José aí. Deixa eu ver a foto dele. Eita, que puxou o bucho, né Álvaro? Não limpou a lente, tá vendo, né? Que tá meio embaçado, né Ivan? Quem bateu essa foto foi a Vanessa, que já devia saber se serviço há muito tempo, porque ela já é remanescente. Já passou aqui pela área, tirou a foto do Álvaro, não limpou a lente dentro do celular e olha aí, o Álvaro saiu embaçado. Mas não tem problema, porque lá na Peixaria do Almirante não embaçou nada. E isso é que é importante. E você que tem do outro lado, pode levar pra casa hoje o Reverso 92, uma superprodução com a ajuda da Lene Nascimento, que sabe tudo de moda e te deixa no shape, viu? Cadê o VT da Reverso? Mostra aí a Lene Nascimento trabalhando. Coloca aí no ar. Reverso 92 Tendência Estilo Atitude Moda masculina E feminina As melhores marcas você encontra aqui Reverso 92 O iShop São José e Shopping Grande Circular Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Olha, o diretor já tá me corrigindo aqui, que não é cupom fiscal. Nota, nota fiscal, nota. E ele repete várias vezes aqui no meu ouvido, que é pra eu poder aprender. Nota, nota, nota fiscal, nota fiscal. Ai, tá bom, já. Ai, tá bom, Ricardo. Já chega. Nota fiscal. Vamos lá, você que tem do outro lado, são 11 horas e 10 minutinhos. Vamos trazer pra você aí os destaques do programa de hoje. Você que tá acompanhando a gente aqui, fica ligado, porque a gente tem muita informação pra você. E principalmente pra você que tá aí acompanhando, saber o que tá acontecendo no nosso sistema prisional. Os órgãos de segurança se reúnem para discutir as melhorias no sistema prisional. E famílias seguem enterrando os presos mortos no massacre que teve aqui na cidade no primeiro dia do ano. E aí você tá acompanhando aí as imagens desses enterros, enterros sem velório, porque a Secretaria de Segurança aconselhou a não fazer os velórios por causa do risco. A gente tá acompanhando imagens dos nossos presídios, o Complexo Anísio Jobim, a unidade prisional do Puraquecuara. Vamos trazer informações pra você sobre agentes da Força Nacional que já desembarcaram aqui na cidade. 99 agentes que vão trabalhar dentro dos presídios, justamente pra recuperar esse controle. A Força Nacional já chegou à cidade e ela tá trabalhando junto com os órgãos de segurança pra poder equilibrar a situação, né? Pra poder controlar e contornar essa situação toda que aconteceu na nossa cidade no primeiro dia do ano. E você vai acompanhar hoje durante o programa da comunidade. Vamos trazer também destaque de polícia na ronda policial do programa da comunidade. Na zona centro-sul, bandido invade posto de gasolina no Boulevard Álvaro Maia e faz três funcionários reféns. Familiares dele tiveram que ser chamados pra poder tentar liberar os reféns e sair todo mundo sem nenhum ferimento. Você tá acompanhando imagens ali do que aconteceu na madrugada dessa segunda-feira. Pra você que tá acompanhando o programa da comunidade, é Destaque de Polícia. Vamos trazer também Destaque de Polícia lá de Parintins. Tadeu de Souza traz informações sobre uma tentativa de homicídio em uma casa na zona rural de Barreirinha. O suspeito, além de tentar matar o dono da casa, tentou estuprar a mulher dele. Olha que barbaridade. É o que a gente vai trazer hoje pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. E mais, vamos trazer também pra você ao vivo aí o que a gente já falou tanto aqui no programa, o sorteio da nota fiscal. Você que pediu o CPF na nota, pode ganhar hoje até 50 mil reais. Nota fiscal amazonense premiando, quem sabe ser cidadão. Isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você que tá acompanhando o programa, não sai daí não, que a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.